A Unidade de Cuidados Continuados Bento XVI é uma unidade que integra a Rede Nacional de Cuidados Continuados. Foi desenhada especificamente para pessoas com demência. Destacamos três pilares essenciais da constituição desta casa. Por um lado a arquitetura e os espaços, por outro o método de trabalho e a equipa que o desenvolve e também o facto de ser uma unidade destinada a partilha e formação com outras unidades. No que respeita à arquitetura, destacar o formato triangular do edifício que permite a observação por parte dos enfermeiros das duas aulas de quartos enquanto fazem os seus registros. O jardim interior que permite que os utentes tenham sempre uma sensação de liberdade de estarem não fechados num espaço, mas num espaço que lhes permite sair e ir à rua livremente. A competência relacional desta equipa é preciso ser destacada. É o que faz grande diferença no trabalho com pessoas com demência e, claro, o amor à camisola. Estamos disponíveis para visitas técnicas, para estágios e também para os profissionais das misericórdias que muitas vezes passam dois dias conosco.